A gente fala agora sobre um homicídio que aconteceu na cidade de Córrego Novo. O repórter Roberto Tomaz está comigo hoje. A vítima Roberto tem 27 anos, tinha 27 anos. Boa noite pra você. Oi Saulo, boa noite pra você e boa noite a todos do MG Record. Saulo, o Ivanor Xisto Marcelino, de 27 anos, foi assassinado próximo a um bambuzal na estrada do Córrego do Mantimento. Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada por trabalhadores de um posto de saúde que passaram e viram o corpo próximo à beira da estrada e uma motocicleta que, segundo informações, era do Marcelino e estava sendo conduzida por ele. A polícia, ao chegar no local, começou os trabalhos de praxe. Já acionou a Polícia Civil que o perito, lógico, analisando o corpo, descobriu que o Ivanor tinha recebido dois disparos nas costas de uma arma que não foi preciso confirmar o calibre e um disparo atingiu o rosto do jovem de 27 anos. Também no local, a polícia começou uma intensa diligência na região para descobrir ou tentar saber quem foi ou quem participou do homicídio do Ivanor. Eles chegaram até aí, até o trabalho desse homem que trabalhava com um vaqueiro em uma fazenda. O proprietário disse que ele não sabia se ele tinha alguma desavença na região. Foram até a casa da mãe desse rapaz, que também disse que ele não tinha, e também da esposa dele, que confirmou que ele não tinha desavença nenhuma naquela região do Córrego do Mantimento. Então a polícia ainda aguarda informações que podem ser repassadas através do 181, que é o Disque Denúncia, onde as pessoas que têm algum tipo de informação possam ajudar a polícia a esclarecer até mesmo a motivação desse homicídio de um homem de 27 anos, o senhor Ivanor Xisto, que morreu aí na estrada do Córrego do Mantimento, vítima, quem sabe, até de uma emboscada. A polícia ainda tem que desvendar esse mistério que aconteceu às 6 horas da manhã de hoje, Saulo.